Sim, minha gente, é possível sair de carro zero aqui do Empreenda 2024. Por que a Econorte Kia está expondo essa máquina aqui e o Léo vai dizer como é que você consegue? É isso mesmo, Cris. Sportage 2024 híbrida com 180 cavalos turbo. Então venha fazer o test drive, seja na nossa loja de São José dos Campos ou Caraguá e sair de carro novo. E para quem fechar o carro até o final do mês, documentação grátis por conta da Econorte. É isso, e aí é negócio fechado com a Econorte Kia.